Um dia Vivi a ilusão De que ser homem bastaria Que o mundo masculino Tudo me daria Do que eu quisesse ter Que nada Minha porção mulher Que até então se resguardar É a porção melhor Que trago em mim agora E que me faz viver Quem dera Pudesse todo homem Compreender, oh mãe Quem dera Ser o verão O apogeu da primavera E só por ela Quem dera Quem sabe Quem sabe O sober homem Venha nos restituir A glória Mudando como um deus O curso da história A glória Por causa Da mulher É a glória É a glória É a glória O curso da história Quem dera Pudesse todo homem compreender, oh mãe Quem dera Ser o verão o apogeu da primavera E só por ela ser Quem sabe O super-homem venha nos restituir a glória Mudando como um Deus o curso da história Por causa da mulher Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh